Eu não consigo nem explicar a sensação de marcar pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Demorou, mas saiu, né? Estava esperando muito tempo essa oportunidade de jogar, de atuar novamente. E aproveitar essa oportunidade com o gol, atuando bem, com a vitória, que é o mais importante. Inexplicável. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade e vamos por mais. Isso aqui é Flamengo. Obrigado pela moral, Vertinho, mas o Vertinho falar que eu sou um Westay está de sacanagem. Não pergunto pra tu não, irmão. Valeu, obrigado. Ah, muito feliz, né? É o meu primeiro gol na Copinha. Agradecer a Deus primeiramente e a todos os meus companheiros também que me ajudaram nesse licença de Copinha. E agora é curtir o momento e se concentrar pro mata-mata.